E aí, pessoal. Bem-vindo ao canal do seu amigo. Está aí, minhas. E hoje estamos de volta aqui com The Witcher 2, galera. E eu estou enfrentando a segunda entrega, galera. Então eu estou aqui, nesse ponto, para mostrar para vocês. Eu estou quase derrotando ela já. Filha da mãe, ela tirou o meu Queen. Beleza. Dessa vez eu usei a poção de Andorinha e usei um óleo contra a Aracnídeo também. Não falta muito para derrotar ela, não. Eu posso perder meu Queen desse jeito, velho. Está sendo bem mais fácil que a primeira, isso aqui. Vou falar bem a verdade para vocês. Acho que peguei o jeito. Não. Estou sem Queen. Nice, garoto. Acho que por causa do óleo também. Pode ser. Pode ser. Maldita, ela atira muito rápido o meu Queen, velho. Não, maldita. Ah, meu Deus. Morreu. Boa, garoto. Conseguimos. Que nóis. Boa, garoto. Eu estou à procura também de... De dentes de entrega, velho. O que também é difícil de achar aqui, vê? Melhorias. Não. É criação, né? Cadê? Criação, 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 criação. Aqui. Eu estou com sete. Eu preciso de quinze, cara. Caraca, velho Mas beleza, conseguimos pelo menos cumprir um Filha da mãe Conseguimos cumprir um contrato pelo menos Vou lá entregar ele e vamos ver o que a gente vai ganhar Só preciso achar a entrada do bagulho primeiro Eu fui procurando na floresta e encontrei, galera Eu acho que o próximo vai fazer isso também Cadê a entrada, velho? Não tem entrada aqui, não? Não tem nada, velho Aqui? Tá louco? Eu quero abrir meu diário aqui Eu quero esse aqui Boa, garoto Vamos receber nossa recompensa agora Nem sei se peguei alguma coisa interessante lá Não é sete, mano Isso aqui já tem Não Porrete, nada Vamos colocar isso aqui Nada de interessante É, não conseguimos nada Tá bom Eu ainda não consegui Os dentes da Andréia que queria Mas tá bom Cara, eu vou até salvar o jogo Você é fora, moleque do demônio Eu resolvi o seu problema Eu acredito em você, mas o Comandante Nosso restante é suficiente Quanto Aqui é o seu coelho Nice, garoto É nóis Nice Nice Any idea why Lurido put a price on the troll's head? Comandante Lurido has flo- Hum, hum Mas o troll tende a caixão E mantém-la em reparação Não é provavelmente Para começar, isso é um beijo perigoso Além disso, ele não paga taxas Em taxas que ele coletou Ha, 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 ha Então, como é que vai? Tudo bem no meio da casa? Eu gosto Afinal, com todas as coisas que eu não serio Foram Muito pouco, cara Pelo Amor de Deus Nossa, tem barbante da caramba Oações core Exame Tá Quanto Nossa, estou com o Miúvo e o Paul Clorens. O Yankster está gritando e gritando o Miúvo e o Miúvo. Qualquer progresso? Eu tenho tudo que eu preciso. Vamos lá. Excelente. Pronto? Você está usando make-up? Todos nós temos nossos rituais. Do que eu sei, os Kairons são colorblindos. Certo, Geralt. É hora de tirar o inferno da água. Você tem um ace no seu esclavo? Eu sempre faço. Não se faça e vamos em breve ser heróis. Eu espero que você esteja certo. Você descreve para a luta. Eu vou ficar na ponte e puxá-la fora do banco. Cuidado. Vai ser extremamente perigoso, mesmo na luta. Beleza. 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 Tchau, tchau. 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 Beleza. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza. Tchau. Tchau, tchau. Beleza. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá enxuriado então? Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu não sabia o que precisava fazer também choque até eu morrer. Ah, que mentira, achei que tinha que bater nele. Ah, mano. Joguinho, me ajuda, joguinho. Não fode comigo assim, jogo. Vamos lá, né? Não fode comigo. Beleza. Vamos lá. 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 Não foi uma luta ruim. Você não diria, Gareth? Gareth, você está tudo bem? O Espírito me derrubou algumas vezes. Eu ouvi que você está em situações mais difíceis. Eu pergunto, são as histórias sobre você verdade? Que histórias? Se você acha que eu vou repetir algumas das legendas sobre você, você é muito errada. O que agora? Eu devo agirar os ingredientes mais valientes enquanto o corpo está fresco. Eu prefiro que o todo o meu laboratório, e estirar tudo para o seu corpo. Mas isso é uma coisa de poder e simplesmente muito trabalho. Eu vou ter... O que você ouviu sobre mim? Um número de coisas. Você não falar sobre isso? Eu não tenho tempo agora. O fresher o ingredientes eu coloque, o maior o preço eu vou ter. Sorry. Faleu, então. Não esqueça de coloque o reward. Oh, eu não. Ok, matamos eles. A ação completa. Tem mais nada aqui de bom? Eu peguei alguma coisa aqui, velho. Bom... Tem um baú aqui. Então ok, o que que é isso aqui óbvio, meu Deus? Examine o barco naufragado. Aqui óbvio. Aqui óbvio. A chave que o bruxo contou no corpo assim que chave numa caixa esforrujada que tinha ali por perto. Nela já encontra o diário do Capitão C. E uma cópia endereçada à Universidade de Hawkinsford Nosso herói chegou à conclusão que o capitão pretendia apresentar um relatório sobre sua viagem Mas não pode enviar o manuscrito por razões desconhecidas O bruxo decidiu fazer isso por ele usando o correio real Em todos os oficiais temerâneos tinham acesso E quem era pela vontade do rei? O oficial superior de Flossam? A resposta da pergunta era simples Tá ok Vamos fazer o seguinte, vamos dar aquela salvada E eu não quero morrer Eu ganhei alguma coisa de... Olha, ganhei Gostei desse Ah, ele fica ali nas costas, que legal, velho Aqui não tem nada? Não Acho que não dá pra me subir de novo lá, não, né? Não dá pra me subir de novo lá, não, né? Não dá pra me subir de novo lá, não, né? Cara, eu queria uns itens melhores Seria bem legal, né? Pra que fazer isso, pássaro? Me assustar desse jeito? Não é que não? É que sim Bom, daqui é onde ela tá, vou vendo lá Espero que não tenha humanos por aqui A última vez que eu passei aqui eu matei uma pá É, acho que não tem mais não Sempre dá aquela salvadinha básica, né? Pra gente não voltar lá atrás E eu acho que salvou por si só agora Caraca, ele tá muito envenenado ainda por causa dos... Das poções, velho Mas tá bom Nice, garoto, voltamos à cidade Olha aqui, caraca, sabe? Olha aqui, garoto... Agora, como é que vai? Tudo bem, se vai ter uma massa? Um louco que você tinha aqui... Um dourso que roubam uma briga dela Quero brincar com os soldados e escorros? Não, não quero brincar com nada, não, filhote. Quando o bolo mais velho foi lançado, como você acha que... O trabalho foi feito. O Kaelin estava morto. Boa trabalho. Você ganhou sua recompensa. Nós talvez queremos fazer isso. Eu não sei. Eu trabalho para eles. As pessoas! Os mutantes estão me procurando! Bem, bem. Como é que o Comandante é um hoste? São pessoas como ele que nos ajudam. Ou colocam-nos em caixas e colocam-nos no rio. Ele me disse que eles estão mantendo os prisioneiros de Scoia'tael em um barge no porto. Ele mencionou que se Ciaran e Bessnallim, o Elf da direita direita, está entre eles? Não. Ele pode saber algo sobre o Kingslayer. Vamos pôr-lo uma visita. Estou assistindo essas caixas, boss. O King of Redance. O que você quer? Para falar com o preso do morto. Não é possível. Estou aqui com o Comandante Lerita. Estou aqui com o Comandante Lerita. Eu já não consigo lidar com você, mas... Então, sai do caminho. Ele não vai dizer muito. Ele está morto. Muito obrigado. Muito obrigado. O que eu faço? O nome que eu vou usar é doloroso. Ele pode matá-lo se ele estressar. Eu vou usar o signo de AXI para calma-lo. Perfeito. 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 Por exemplo, eu vou usar o cara-lo. Névitos. Eu vou usar o cara-lo. Eu vou usar o cara-lo. E o cara-lo. É o cara-lo. Não. O Convicto Barge? O que aconteceu? Ele nos matou. Ele disse que tinha uma oferta para mim. Então nos encontramos. Nós somos Rosas de Remembrance. Eu deveria ter conhecido. Rosas de Remembrance? Sim. Algum dos últimos no mundo. Ele pensou que eu ia matou meu irmão Elven, para controlar a unidade. Eu desculpei. Quando houve uma luta, eu nunca vi algo assim. Ninguém pode mover tão rápido. Foi um massacre. Eu fui o primeiro a ser morto. Assim, eu sobrevivei. Eu poderia ter morto, se os homens não me encontraram. Latho vai matar Yorvith. Ninguém vai ter perdido. Tão muitos mortos. Tão muita desculpação. Tudo por nada. Por que o Duan quer Yorvith morto? A gente sabe que ele. Ele é o primeiro. Minha desculpação. Mas ele não precisa de Yorvith. Ele não precisa mais. Ele não precisa de uma luta. Ele vê como uma luta. Mas eu não sei o que o Latho quer. Latho, ele é o reino? Sim. O que o Yorvith quer? Por que o Flossom? Você vai para o Flossom. Eu só posso te ensinar a Yorvith. Me diga. Ele... Nós estamos lutando por muito mais, Flossom. Flossom é apenas o começo. Nós não somos bandidos. Nós lutamos para a liberdade. No tempo. No tempo. Yorvith vai responder a chamada. E nós iremos de uma luta. Jornando a batalha. O que batalha? Ele não foi específico. Nesse caso, eu vou perguntar Yorvith. Eu gostaria de ver isso. Nós conseguimos o que nós tínhamos. O que agora? Yorvith. O que se Yorvith já sabe? Eu tenho um antigo para ele. Meu inimigo é meu amigo. E eu vou perguntar. Eu vou perguntar. Ele é o que ele faz. E ele é o que ele faz melhor. Ele é o Enshe. Um verdadeiro. 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 Agora mais que nunca. Tem ainda mais esperado. O que você está falando, Ciaran? O que é? Para o que? Para o melhor amanhã. Para um melhor amanhã. Eu não vejo. Ele vai me matar a morte. Eu vou me matar para você. Eu vou me matar que o árvore. Eu vou. Eu vou me matar. Eu vou me matar. Mas você deve te ensinar. Jenefri disse que Ciaria se despedirá por favor. Ela se leva outra nova terra e bastante feliz. Antes de sair desta terra, ela nos entregou a Isle of Avaloch. A sua cidade. Nós estamos perdidos por tempo. O que é isso? 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 O que é isso?